Música O Comando do Exército e oficiais generais receberam uma prestação de contas do atual Estado dos projetos estratégicos do Exército. Segundo dados do Escritório de Projetos do Estado Maior, até o final de 2015, serão em torno de R$ 5,7 bilhões em investimentos. Cada um dos gerentes dos projetos apresentou onde investiram e quais os comandos e as organizações militares que foram beneficiados. Tecnologia, infraestrutura, controle de fronteiras, equipamentos individuais, de defesa coletiva e novos suportes de emprego já estão mudando a realidade da tropa. Um dos responsáveis por essas aquisições é o Comando Logístico do Exército. Nós temos que aprender a conviver com o orçamento. Quando vier mais, teremos mais. Quando vier menos, teremos menos. Entretanto, jamais poderemos estar acomodados ou deixar de planejar. O planejamento é essencial para aproveitarmos a entrada dos recursos. A transformação do Exército está em pleno desenvolvimento e contagia a tropa. Quando os resultados começaram a aparecer na ponta da linha, que nós chamamos de força terrestre, a mudança de cultura, a mudança de estado de espírito foi total. Eu venho de um comando de área e pude constatar o benefício que esse projeto de transformação está trazendo para o profissionalismo, para o nosso pessoal. Os valores investidos representam um bom planejamento, busca por inovação e alinhamento no pensamento de defesa do país. Segundo o comandante do Exército, são passos importantes para se ter um Exército à altura das necessidades e projeções do Brasil. Outras informações em nosso portal www.ob.meu.br ou em nossas mídias sociais.